No dia 13 de maio teve início uma grande turnê cultural em Brasília de Minas Foi a abertura oficial do projeto Levar-te a casa Teve shows musicais Uma coisa muito importante que, como se diz, é trazendo de novo, de volta, né? Porque há muito tempo a gente já fazia isso aqui, na época do sacou E tá voltando isso aqui é uma coisa muito importante, tinha que ter todo dia, né? Pra mim eu fico muito satisfeito Atividades físicas para os idosos com a capoterapia Esse evento aqui foi benéfico porque eu pude trazer a capoterapia que é uma da nova aqui no norte de Minas Uma terapia sem dor e isso aumenta a autoestima Porque eles apresentaram aqui e foram embora felizes da vida Eu tenho certeza que eles nunca mais vão esquecer E teatro com a apresentação do espetáculo Vivências O espetáculo que mostra toda a dificuldade que o homem sertanejo vive no dia a dia Mas ele nunca perde a alegria de viver, né? Isso, nunca perde a alegria, tem sempre um fio de esperança E espera que tudo vai melhorar, que a chuva vai cair, que o cerrado vai florescer e dar muitos frutos Enfim, essa é a esperança e o que mantém o homem do campo vivo, né? Por falar em alegria, Mel, o que você achou de todo esse público presente aqui nessa praça pública em Brasília de Minas Para prestigiar vocês nessa noite? Eu achei lindo demais, está de parabéns, a cidade está de parabéns pelo evento O público é bem formado, é educado, é receptivo E a gente fica muito feliz quando a gente traz um trabalho e que tem essa recepção A gente se sente gratificado, muito obrigada pela oportunidade No lançamento do projeto, centenas de pessoas vieram à Casa de Cultura Para prestigiar as apresentações teatrais e musicais O Levar-te à Casa será realizado durante todo o ano em Brasília de Minas Com diversas apresentações, como essa em praças públicas Vai começar com a programação de cursos, de oficinas, artísticos, música, teatro, artes plásticas, né? Dentre outras oficinas e vai culminar em julho com um festival de dez dias que a gente vai estar fazendo aqui na cidade, né? Comemorando também o aniversário da cidade E após o festival a gente ainda vai dar continuidade até novembro, dezembro Durante o evento o prefeito de Brasília de Minas recebeu o título Prefeito Amigo da Cultura O prêmio do Governo do Estado foi entregue pelo deputado Paulo Guedes Eu vim aqui hoje representar o governador e o secretário de Cultura E homenagear o prefeito Jairzinho, que é um prefeito amigo da cultura Esse é o prêmio que nós vamos entregar hoje aqui para o prefeito Jair Oliva Pelo grande apoio que sempre deu e vai continuar dando à cultura de Brasília de Minas Jair Oliva disse que o reconhecimento é resultado de um trabalho que vem sendo feito em Brasília de Minas Após a inauguração da Casa de Cultura É um momento que a gente vê a consolidação de todo o trabalho que vem sendo feito aí Nessa área da cultura de Brasília de Minas E a organização se deu a partir da abertura da Casa do Cultura Com essas parcerias que vêm sendo feitas E principalmente pela participação do povo, da população Segundo o prefeito, outras atividades culturais vão acontecer na cidade Ele destacou o retorno da festa do Beiju Nós já elaboramos um projeto aqui também através da Casa de Cultura Esse projeto já foi no dia 4 passado agora Nós tivemos uma audiência com o secretário de Estado E nós estamos buscando um patrocínio da Codemig, Cemig Para esse projeto e contando com a força do governo do Estado Através da Secretaria de Estado para que isso realmente aconteça E nós queremos estar resgatando e realizando essa festa Do Beiju, que é uma festa importante E com várias outras atividades A programação, a ideia de que tenhamos em torno de 8 a 10 dias de programação Recentemente a Casa de Cultura foi reconhecida como ponto de cultura E vai receber recursos do governo federal para a manutenção do espaço O secretário de Cultura, Ricardo Simões, destaca a importância da comunidade Nas conquistas que Brasília de Minas vem tendo na área cultural Para uma instituição cultural ser contemplada junto Ser reconhecida, certificada junto ao ponto de cultura Esse programa do governo federal Consiste justamente nessa integração Nós, quanto gestores, quanto difusores da cultura Iniciativa privada, poder público Então vários fatores contribuíram para este reconhecimento Então Brasília de Minas está de parabéns Por esse grande público que nós temos nesses eventos Hoje no lançamento do projeto Mil pessoas aí na praça Enfim, Brasília de Minas Não a trupe, não a Prefeitura Municipal de Brasília de Minas Mas a comunidade brasil-minense está de parabéns Por ser corresponsável por esse reconhecimento Brasília de Minas, certificado como a Casa de Cultura Um ponto de cultura